Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o K-Ubuntu 22.04. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, e antes de ir lá para o vídeo, quem quiser aprender o Ubuntu Desktop da forma completa aqui, tem link aqui na descrição, dá uma conferida lá. Então vamos lá para o vídeo. Então estamos aqui no K-Ubuntu, para quem não sabe fazer a instalação, eu vou deixar aqui no card acima o vídeo que eu fiz da instalação aqui do K-Ubuntu. Só seguir lá que é o mesmo procedimento, você vai conseguir fazer a instalação. Então aqui nós temos esse papel de parede aqui, bem bonito dele. Temos aqui o menu iniciar dele, já temos aqui configurações do sistema, temos o Discovery, que é o central de aplicativos, que é a loja. Aqui é o Dolphin, que é o gerenciador de arquivos. E temos aqui como padrão o navegador de internet, o Firefox, que está na versão 99. Então primeiro vamos clicar aqui no iniciar dele. Você tem aqui o nome do usuário, que está utilizando aqui o sistema. Aí você tem favoritos aqui, vai ficar sempre aqui o que você mais acessa. Tem os aplicativos, aqui são todos os aplicativos. Temos aqui ciências e matemática, tem o LibreOff e Math. Temos aqui as configurações, que temos ali embaixo também. Escritório, você tem aqui o Calc, o Draw, o Impress, o Math. Aí tem o LibreOffice, que abre tudo para você escolher. E tem aqui o Write, que é o Word aqui do LibreOffice. Eu vou abrir o Calc para a gente ver ele. E ele está funcionando bem rápido. Vou dar um OK. Todo em português aqui. Atualizações, propriedades. Você tem que utilizar. Já está na versão 7.3. E a mesma coisa para os outros. Escritório, Write. Olha como ele abre bem rápido. OK. Agora aqui temos gráficos. Temos esse para visualização de imagem. O Draw está aqui também. Tem esses outros aqui. Internet. Nós temos o navegador web, que eu falei. Firefox. Temos o Ktorrent, que é do próprio KDE. Esse Ktorrent. Temos esse outro aqui. Cliente de área de trabalho remota. Temos esse aqui para canal de IRC. Quem utiliza aí. Temos SMS. Temos o KDE Connect. Temos um cliente de e-mail aqui, que é o Thunderbird. E é isso aqui. Aqui em jogos, temos alguns joguinhos. Multimídia. Temos aqui o controlador de áudio. Temos já o VLC já instalado. Temos sistema. Temos vários. O K-Console, que é o terminal. Monitor do sistema. Clicar nele aqui para a gente ver. Ele já vem também graficamente. Bem bonito dessa forma aqui. Quanto está consumindo de memória. Quanto está consumindo de disco. E quanto está consumindo da CPU aqui. Temos aqui rede. O IP que você está utilizando. A conexão. Se ela é cabeada. Se ela é Wi-Fi. E temos aqui o sistema. Aí você tem aqui aplicativo. Você consegue ver os aplicativos. Históricos. Os processos aí que estão rodando. E quanto está consumindo aqui de CPU e de memória. E aqui você pode adicionar uma nova página do que você quer pesquisar aqui. E é isso aí. Aqui eu vou fechar. E aí você tem aqui o sistema que eu mostrei. O K-Console. O name menos A. O kernel 5.15. Deixa eu dar um cat barra etc. Fs tab. Para a gente ver como que ele fez o nosso particionamento automático. Então ele deixou aqui o barra com ext4 e essas opções aqui de montagem. Aí ele fez o barra boot com o E que tem aqui o EFI. Vai ficar como EFI. Ele fez em VFAT. Então vamos lá. Nós temos a mood media, sistema. Temos agora aqui utilitários. Temos o cache, editor de texto avançado. Temos o kcalc. E temos aqui esses outros aqui. Deixa eu ver esse editor de texto. Esse editor de texto aqui. O KDE é bem completo. Por isso que ele tem praticamente todos os aplicativos aqui. É do KDE. Aqui utilitários. E aqui você tem ajuda. Você pode usar ajuda aí. Você tem aqui algumas opções. Suspender, reiniciar e desligar. Temos esse aqui. E aqui você tem as outras opções. Então vamos aqui. Temos aqui primeiro o Firefox. Eu vou abrir primeiro daqui para lá. Ele está aqui. Aqui a gente maximiza. Deixa eu ver aqui. Ferramentas ajuda sobre o Firefox. E olha aqui. Ele está na versão 99. Como eu tinha falado. Fechar ele. Vamos aqui nas pastas. Estrutura de pastas. Ele abre com o Dolphin. Downloads. Documentos. Imagens. Tudo aqui. E se você tivesse feito. Por exemplo. A instalação do Ubuntu. O que vem com o Gnome. Um barra home separado. Agora era só manter o seu barra home. E fazer a instalação aqui do KUbuntu. E aí você iria manter todos os seus arquivos aqui intactos. Vou deixar um vídeo aí de como fazer a instalação com barra home separada. Então vamos lá. Aqui é a loja. Aqui ele vai te dar vários aplicativos aqui que você pode instalar. Aqui você pode pesquisar. E temos aqui as configurações. Aparência. Temos muita coisa aqui. Pesquisa. Usuários. Backups. Você pode fazer. Carteiras. O firewall. Você pode habilitar. Ele vem desativado. Sobre o sistema. O KDE Plasma que vem nele. É o 5.24. E as configurações de hardware. Monitor. Você pode mudar. O meu aqui é Full HD. Então vai ficar assim. Mas você pode colocar qual é o seu computador aí. Algumas outras configurações. Multimídia. Áudio. Impressoras. Tudo mais aí que você pode fazer aqui. Então esse aqui é o KDE 22.04 LTS. E para desligar. Você vai vir aqui em desligar. Aí você escolhe suspender, reiniciar, desligar e encerrar a sessão. Eu vou deixar aqui em desligar. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram como que esse KUBUNTO 22.04 LTS. Ele está bem bonito. Eu mostrei algumas coisas aqui. Mas se vocês quiserem que eu mostre mais sobre alguma coisa específica desse KUBUNTO 22.04. Deixem aí na descrição. E para quem quiser aprender de verdade o KUBUNTO desktop. Eu falo também de KUBUNTO lá no curso que está na descrição aí. Dá uma conferida lá. Então já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Abertura